O que fomos e o que somos Já pouco reconhecemos A correr atrás de sonhos Tantos erros cometemos É algo que não se explica O amor que ainda temos No azar que lamentamos No tempo que nós perdemos No escuro em que mergulhamos Há sempre uma luz que vemos E é nessa maravilha Que nós dois ainda queremos E queremos lá saber Qual a sorte que nos espera Dia a dia na rotina Vir à tona e respirar Há sempre uma primavera Quando o inverno passar E ainda nos perguntamos Como é que isto aconteceu Dias, meses foram anos E ninguém se apercebeu Que por nós passou a vida E o mostro que amaneceu Sinto ainda no meu peito Quando olhas para mim Se há um caminho perfeito Só pode ser feito assim Boa tua companhia Isto nunca vai ter fim E queremos lá saber Qual a sorte que nos espera Dia a dia na rotina Vir à tona e respirar Há sempre uma primavera Quando o inverno passar Vai Música Música E queremos lá saber Qual a sorte que nos espera Dia a dia, na rotina Vir à tona e respirar Há sempre uma primavera Quando o inverno passar Música Legenda Adriana Zanotto